O bebê de 5 meses de idade morreu com sintomas da doença no Hospital de Urgência de Sergipe. A primeira morte por gripe H1N1 aqui no estado foi confirmada pelo Núcleo de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. O bebê era natural do município de Itabaiana, no agréstico de Sergipe, e chegou ao hospital com sintomas de pneumonia, mas o quadro acabou se agravando, desencadeando a gripe H1N1. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório de Saúde Pública de Sergipe, que inclusive já realizou 224 análises, com 32 casos confirmados. A meta do Ministério da Saúde, com a campanha nacional de vacinação até o próximo dia 1º de junho, é atingir cerca de 400 mil pessoas aqui em Sergipe. Mas até agora, 40% dos grupos considerados prioritários se vacinaram contra a doença. Josafa Neto de Aracaju para o Brasil em Rede.